A cultura do cavalo, ela é universal. Você encontra a cultura do cavalo no Rio Grande do Sul, no Paraná, nos Estados Unidos, na Rússia, na Europa. A cultura do cavalo é uma só. E o Dr. Rui é um jegueiro, é um homem que gosta de cavalo. Uma mentalidade completamente aberta para todas as modalidades esportivas que envolvem o cavalo. Eu vejo essa versatilidade do cavalo crioulo. Nós, por exemplo, aqui abrimos as portas da fazenda para o Enduro. E foi um sucesso. Tivemos aquele para-Enduro. Aquilo foi emocionante. Foi uma coisa maravilhosa. Nós temos também a questão das cavalgadas. E o crioulo se presta para isso, pela resistência, pela docilidade. Eu acho que isso é fantástico para incrementar o turismo, para aproveitar o que o Paraná tem, o que o Rio Grande tem. Os mineiros fazem muito isso nas cavalgadas. Eu vim primeiramente como domador aqui para o Rio Bonito. Depois, treinei alguns animais, apresentei alguns animais para o Rio Bonito. E hoje, estou tendo a oportunidade de gerenciar a cabanha a qual eu vim para cá como domador. Era um sonho que eu jamais acreditaria que poderia acontecer. Então, ele estar confiando em mim e me dar essa oportunidade para mim, espero alcançar os objetivos e não decepcionar ele. A Rio Bonito sempre foi um ponto de encontro. É uma fomentadora de proprietários, de usuários, de gente que gosta de conviver nesse meio do cavalo. Nesse meu período de técnico, há mais de duas décadas, e acompanho a Rio Bonito, tive a satisfação, a felicidade de acompanhar o surgimento de apaixonados, de usuários, de novos criadores nessa cabanha. Além disso, a Rio Bonito desempenhou e desempenha hoje um papel importantíssimo na seleção genética para o Paraná e para o Brasil. Com a introdução de novos sangues, com opções genéticas interessantíssimas. Uma paixa é um cavalo que tem algumas características importantíssimas. Uma andadura gabaritada no freio, um cavalo rápido, um cavalo de muita explosão, um cavalo com sangue interessantíssimo, um sangue livre, interessantíssimo, que pode ser usado tanto nas linhas Orneiro, quanto nas linhas Sinuelo, quanto nas linhas Comediante. Um cavalo extremamente funcional. O Algarrobo. O Algarrobo também, uma linha bastante diferenciada na linha paterna, um cavalo extremamente finalizador, um cavalo que dá requinte aos seus produtos. Esse é o segredo desse blend, dessa mistura, que a Rio Bonito vem incrementando. O Paraná deve muito, e a raça crioula deve muito, a Rio Bonito, por essa abertura, por essa filosofia, por os investimentos que fez para que a raça tivesse o avanço que teve no Paraná. Acho que tive algumas vitórias, tive alguns tropeços, mas eu não abandono a luta. Eu não nasci fazendeiro, então a Rio Bonito, para mim, é um grande desafio. O cavalo é um desafio, tudo é um desafio, mas eu aceitei esse desafio e estou lutando com ele. Desde que eu me conheço por gente, a gente veio para a fazenda. Ah, meu avô, para mim é... é tudo. Eu converso bastante com ele e volta e meia veio para a fazenda com ele, então sempre estamos juntos. Grande parceiro, me inspiro muito nele. A gente vê no Pedro, no Fernando e no Franco, a minha continuidade. Eu espero, por mais 15, 20 anos, tocar o Rio Bonito, mas acho que eles vão ser meus braços direitos aí na coisa, sem dúvida. Obrigado.